Na sessão de hoje, a Câmara de Vereadores de Cascavel esteve em pauta uma reivindicação antiga da comunidade do Lago Azul. Melhorias no asfalto da rua Lagoa Ibirapuera e também na extensão da marginal da rodovia BR-369. O requerimento que será enviado ao diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, Alexandre Castro Fernandes, pedindo providências urgentes, foi aprovado. Nós temos aí urgência, né, a população ali do Lago Azul, quanto tempo já aguardando várias demandas e principalmente tantos buracos ali. E na verdade fica sempre uma situação seguinte, o município coloca que é do DR, o DR coloca do município e também nós sabemos que tem que ter aquele aguardo que fará da nova concessão, daí o DR poderia tomar providência. É um absurdo, né, a população novamente tendo que aguardar a nova concessão para eles verem a viabilidade e colocar dentro do sistema para ser adequado e arrumado essas estradas. Então pedimos celeridade, o quanto antes, então, aqui nessa casa de lei, esse expediente, que tem informações técnicas, que a gente possa então encaminhar juntamente ao diretor-geral da DR para que tome providências. Então, antes desse contrato, porque se na verdade esperar uma nova concessão, imagina um absurdo. Nós fomos aqui em algumas estradas e algumas ruas absurdamente intransitável, impossível passar qualquer carro ou mesmo uma adequação para qualquer pessoa que precisa a pé mesmo, principalmente com acessibilidade.